League of Legends Mobile, mano. Quando você ouve esse nome, muitas dúvidas vêm na sua cabeça, mano. Vale a pena migrar, vale a pena largar um MOBA que você joga atualmente, seja ele qual for, para jogar LOL. O jogo virá numa mecânica correta. Irão conseguir simplificar o game pra ficar chique, assim como é no PC, porém na versão mobile. Calma, calma, meu querido. Não precisa ficar assustado, mano. Nesse vídeo, nós vamos ver alguma das gameplays vazadas que, com certeza, mano, pode tirar muitas dessas dúvidas. Vai por mim, mano. A minha dúvida era uma dessas e, cara, sem mais. O jogo tá muito sinistro e o hype que ele terá aqui pra nós será enorme, mano. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal se você também gosta desse tipo de conteúdo e let's bora, mano, para a play. Rapaziada, mano. Primeiro nós vamos começar falando aonde é esse vídeo. Esse vídeo é do canal do Zekiel. Vou deixar o link aí pra vocês darem aquela moral. Esse é uma tutorial, mano. É uma tutorial. Ele já começa comprando o Fago ali, ele tá jogando de Garen. Ele dá uma volta no game. E dá, mano, dá muito pra você ver que o game é mobile, mano. Porque tem o joystick, tem a parada de voltar a barra. A gente já pode confirmar também que terá as quatro habilidades. Igual é o Heroes Evolved. A torre. A gente sabe que tá um pouco simplificado. Caraca, mano. Tem a dança, velho. Mano. Tem até a dança. Tem tudo, mano. Eu pensei que eles iam tirar alguma dessas animações. Mas, pelo visto, a gente já pode confirmar que não, mano. Terá quase todas as animações do game. Vamos dar uma olhada. E já vem dadão saindo esse boladão ali, mano. Nossa. Já começou. Tá ali o Malphite e o Garen. As quatro habilidades é confirmado. Passiva. É, vai ser a passiva. É o Q, W e o R, mano. Então, muito similistro. E eles não tiraram quase nada do game, mano. Vamos observar uma parada, mano. Se é possível comprar os itens sem sair, sem voltar na loja. Vamos ver. Tá mandando voltar a base. Deixa eu ver. Os itens aparecem aqui. O ouro dele só sobe. É outra coisa que a gente tem que analisar. Porque nos Mobas Mobile a gente não precisa ir base pra poder comprar os itens. Então, isso é muito importante a gente observar. Vamos ver. Ele pode comprar já o cutelo negro. Vamos ver se ele vai comprar, mano. Nossa, tá só juntando o outro. O cara não para. Soltou o E. Tá sofrendo dano da torre. Ele vai sair da torre. Tudo mais. Cara, só de ter as animações eu já... Que isso, velho. Meu Deus, mano. Só vem LOL, velho. Eu creio que a notícia, mano, do LOL Mobile, ele não compra nenhum item pra gente ver, mano. Nossa, tomou. Vai voltar. Deixa eu ver. Ele não compra, cara. Apertou o B. Vai voltar a base. Tá voltando base. Pronto. Voltou base. E é A. Olha. A princípio, o que dá a se entender é que ele precisa voltar a base pra comprar os itens. Porque quando ele volta a base, o tutorial manda ele comprar. Mas eu acho que não. Eu acho que vai poder comprar fora, mano. Se não, sei lá. Acho que sairia um pouco do padrão do MOBA. A notícia desse game, mano, tá gerando várias crises em muitos MOBAs, mano. A gente viu... Eu já vi vídeo no canal de Mobile Legends que o jogo tá ameaçando acabar o Mobile Legends. Arena of Valor, mano. Que a pessoa mais fala que o game vai acabar. Então a galera, mano... Nossa, tomou a ult na cabeça. Compra um item aí, cara. Eu acho que dá pra comprar sim. Porque senão não apareceria, né, mano. Mas o lançamento de LoL Mobile tá previsto acabar com vários MOBAs, mano. Eu não sei se vai acabar. Mas a maioria da população irá migrar pra esse game. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho que vale muito a pena você migrar pra esse jogo. Porque hoje em dia, se você for ver, a maioria da galera que joga MOBAs é por causa do LoL. Veio do PC. Veio jogando LoL no PC. Então é muito sinistro. Ele tá ali, pode comprar mandíbula ou semblante. Mas ele vai pro GG. Mano, eu só quero esse game entre nós, cara. Sem mais, velho. Sem mais, mano. Não só eu, mas... Todo mundo não cansa por esperar, mano. E se esses vazamentos forem fake, mano, eu não sei. Mas a notícia que eu recebi é que o primeiro vazamento... Depois desse vídeo, eu acho que eu vou mostrar mais um vídeo de que vazou. A galera tinha dado strike em alguns canais porque realmente... Nossa, morreu. É, rapaziada. Eu acho que é só depois que morre que pode comprar. Porque realmente, eu acho que é oficial. Então, esse é o designer que tá pra vir pro MOBA de celular, mano. League of Legends Mobile, mano. Você vê, cara. Cara, pensa. Você abrir a Play Store e lá tá League of Legends Mobile, mano. A sensação de louco, cara. Eu jogo League of Legends desde 2012. E quando eu conheci League of Legends... A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar pra celular pra ver se tinha. Mas... O legal é saber que hoje, 2019, a gente tá tendo esse jogo desenvolvido. A gente tá tendo uma importância no MOBA de celular. E que a gente sabe que o futuro, mano, é o celular. Algo prático, fácil. Você pode levar pra onde você quiser. Então, só ver em League of Legends Mobile. Esse é o primeiro gameplay que foi vazado há muito tempo atrás. Eu não quis trazer o vídeo canal e esperar algo mais concreto pra não me precipitar, né. Mas... Ele vem. Ele tá chegando pra nós. E eu quero que você deixe nos seus comentários, mano. Dublagem. Você acha que a dublagem de League of Legends vai vir? Ou ele vai vir em inglês primeiro pra depois lançar a dublagem? O que você acha, mano? Qual a sua opinião, cara? E a questão da compra, mano? O que você achou da compra também? Deixe aí o seu feedback, mano. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo, mano. A minha felicidade é algo... Eu tô em êxtase, na real. Tá ligado? Ainda não creio que League of Legends Mobile tá pra vir, mano. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Aqui a gente fala sobre Arena of Valor, que é um dos novos principais do nosso canal. Mas é isso. Um grande beijo no seu coração. Obrigado por ter me assistido. Até a próxima. É nóis! Rapaziada, se inscreve aí no canal, mano. Deixa o seu like. Muito obrigado pela prevenção mesmo. E só vem Law Mobile. Hashtag Law Mobile.